Vá e sai, quem te conhece, não esquece do teu povo nunca mais Gente humilde, dedicada, hospitaleira, que orgulha a nossa pátria brasileira Vá e sai, esta canção, te dedico com amor e devoção Pedindo a Deus, rogando a São Sebastião, que esta terra altaneira tenha sua proteção Vá e sai, vá e sai, terra adorada, onde a luz e a beleza são iguais Feliz de quem que pode ser por ti amada, tem a vida que é mais vida e a morte renegada Vá e sai, vá e sai, terra adorada, onde a luz e a beleza são iguais Feliz de quem que pode ser por ti amada, tem a vida que é mais vida e a morte renegada Feliz de quem que pode ser por ti amada, tem a vida que é mais vida e a morte renegada